E está em alta a compra por imóveis mobiliados. Para muitos, essa modalidade tem ajudado a poupar tempo e até dinheiro, inclusive para mim. É, então, olha, mas sem falar, Ana, na oportunidade também de fugir das obras, porque só quem já viveu no meio de uma reforma sabe o caos que é. Ricardo é empresário e trabalha com a venda de imóveis. Por isso afirma que muitas vezes a compra de um apartamento novo pode ser uma experiência traumática, já que mesmo depois de investir no lugar, ainda tem muita coisa para comprar antes de se mudar. Já tem a espera da construção. Então, quando a obra fica pronta, todos os custos desse imóvel já começam a recair após a entrega de chaves. Condomínio, PTU. E esse tempo de você mobiliar, até colocar para rentabilizar, no caso de um investidor que vai alugar, ele acaba ficando oneroso. Mas já cansou comprar um apartamento desse jeito, o imóvel na planta, com as obras ainda acontecendo. Mas na hora de se mudar, encontrar tudo assim. Esses são os chamados apartamentos prontos para morar. A expectativa é de uma economia de 15% a 35% no valor dos móveis. Além, claro, da facilidade de não ter que gerenciar toda a obra. A gente vem de períodos onde as pessoas tinham algum tempo para fazer o gerenciamento de uma pequena reforma para entrar no seu novo apartamento. Mas hoje os casais estão se unindo para fazer essa aquisição, o que limita o tempo. E o tempo tem um valor muito grande para esses clientes. O modelo que é inovador no Brasil faz sucesso em outras partes do mundo. E a expectativa é que ele também cresça de forma rápida por aqui. Com certeza, a gente gerar experiência de conforto, comodidade e praticidade para os nossos clientes no dia de hoje, com certeza faz toda a diferença. Foi justamente esse modelo que atraiu o Ricardo. Ele conta que não se arrepende do investimento. E que daqui para frente, se for comprar outro imóvel, vai procurar o mesmo sistema. Eu não saio mais dessa versão, por conta de quando eu recebi o imóvel, em 30 dias eu estava com o imóvel já mobiliado, pronto para alocar, que era a minha intenção. Imóveis para alocações.